Olá amigos do meu canal do YouTube, signo de escorpião, mês de setembro, uma cartinha pro amor, uma pra saúde e uma pro trabalho, tá? Vamos lá? Amor escorpião, aviso ó, tem algo de errado, tem que dar uma olhada aí, tá? Tem notícias e podem ser notícias ruins no amor, tá? Aqui ó, pra saúde, olha a carta do mensageiro, tá? A força, o escudo, o pai algum te protegendo, nada de grave te abalando nesse mês, tá? E para trabalho, a carta das alegrias, ó, coisas positivas, um mês propício pra ir em busca dos seus sonhos. Gostou das previsões, pessoal do escorpião? Quer agendar uma consulta? Quer saber mais? É 519728 0478. Esse é o nosso WhatsApp e o nosso site é www.magiacigana.net Divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também.